Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar, mais um dia, a novena da medalha milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quinto dia da nossa novena, hoje vamos meditar as mãos de Maria. Contemplemos hoje Maria, desprendendo de suas mãos raios luminosos. Estes raios, disse ela, são a figura das graças que derramam sobre todos aqueles que me pedem, e aos que trazem com fé, a minha medalha. Não desperdicemos tantas graças. Peçamos com fervor, humildade e perseverança. E Maria Imaculada nos alcançará. Então, hoje, estamos meditando aqueles raios luminosos, que saíam das mãos de Nossa Senhora. E ela disse, estes raios são as graças que eu quero derramar sobre os meus filhos. Então, usemos a medalha milagrosa com confiança, com fervor, e as graças do céu descerão sobre nós com abundância. Rezemos agora as três Avemarias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés, para vos expor durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada, para que ela apresente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes lhe solicitamos para a maior glória de Deus, em engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado, e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Repita comigo. Santíssima Virgem, eu creio e confesso, vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha, ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, vamos agora à benção final, que esta benção desça sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre as suas intenções. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina, a abençoa-nos do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Até amanhã, se Deus quiser.